Tudo muito tranquilo, viu? Sem nenhuma ocorrência séria e o movimento, ele começa a ficar um pouco maior, a gente tá no horário de pico, né? Mas nesse ponto aqui que a gente tá, olha só, na CIS, Chateaubriand, com a doutora Olinto Manson, antiga rua 94, tem agentes de trânsito orientando aqui o motorista. Douglas tá mostrando um ponto, inclusive, que teve alteração, que quem vem da CIS, olha só, já pode subir aqui na Olinto Manson. Então, antigamente, o pessoal apenas descia essa rua, essa é apenas uma das inúmeras alterações por conta da obra do BRT lá no anel interno da Praça Cívica. Quem vai conversar melhor com a gente sobre esse assunto é aqui o secretário de mobilidade, Horácio Melo. Secretário, bom dia pro senhor. Qual que é a orientação pro motorista que precisa passar nesse primeiro dia útil de mudança aqui pela região? Já deu pra fazer um balanço, se tá tudo tranquilo? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia, bom dia aos telespectadores. Na verdade, nós estamos vendo aqui um ponto-chave, que é o ponto de todo mundo que vem da região oeste pra região leste, que vai começar a rua 94, Olinto Manson, aqui à direita, e nos deixa muito tranquilos esse primeiro dia, né? Acho que a comunicação foi bem feita, as pessoas assimilaram rápido, muito poucas ocorrências de pessoas entrando no sentido inverso, mesmo porque nós temos agentes de trânsito em todos os pontos principais, em todos, se revezando em escala. E essa conversão, esse sentido anti-horário, cria muito mais acessibilidade a todas as avenidas que chegam aqui na Praça Cívica. Tanto é, assiste a Tobelã que estamos mostrando, 85, 84, a conversão à direita fica facilitada. A ideia é evitar que o condutor que não precise, que não tem o destino à própria Praça Cívica, acesse o interior da Praça Cívica, aquele anel externo, que vai ficar compartilhado entre automóveis e carros. Então, que as pessoas tenham esse novo acesso com mais fluidez e segurança, por isso nós estamos colocando agentes de trânsito, já fizemos toda a sinalização horizontal e vertical, as faixas de pedestre, para que essa assimilação seja da melhor forma possível. A gente vê nesse primeiro dia muitos agentes, a presença de muitos agentes, isso deve continuar ao longo da obra, ou é mais nesse princípio aí, nesse começo, para poder dar essa orientação ao motorista? Sim, no início da obra o reforço é maior, a operação é força-tarefa, deslocamos a grande quantidade de agentes de trânsito para cá. Ao longo do tempo nós vamos diminuindo a presença, as pessoas assimilando, mesmo porque os aplicativos de direcionamento Waze e outros já estão apontando novos caminhos. Então, as próximas semanas a tendência é reduzir a quantidade de agentes de trânsito para cá e cobrir. A cidade é grande, né, precisamos cobrir vários pontos. Novos ajustes devem ocorrer? Sim, já estamos até pensando alguns, principalmente aqui nesses primeiros dias de tempo semafórico, abrindo mais tempo para onde tem mais trânsito e diminuindo o tempo onde a caixa de fluxo de veículos está menor. Alguns sentidos também vamos inverter, deslocar um pit dog ali, estamos conversando já, da Avenida Universitária para criar um novo acesso da 10 para 83, atrás da Catedral, e será feito na próxima semana, nos próximos dias, até 10 dias está concluído. Os ajustes são necessários, né, é importante acompanhar, ter tecnologia para ajudar a engenharia a fazer o trabalho o melhor possível. Qual que é a orientação para o motorista que deve pegar essa região aqui? A gente vê que alguns motoristas acabam insatisfeitos, reclamam, isso faz parte de qualquer mudança, né? Agora a gente vê que alguns vêm ali sem prestar muita atenção na sinalização, às vezes correm um pouquinho a mais, qual que é a orientação? A orientação é acalmar o tráfego, por isso essa parceria com o Exo nos deixa muito felizes. É uma parceria, eu repito, não onerosa e que orienta sempre o condutor do veículo. Ligar seu smartphone antes de dirigir, vai saber as rotas novas e vai saber a hora que chega, para não precisar sair atropelando, sinalizações, furando sinal. É acalmar o trânsito. A ideia do trabalho da Segunda Imobilidade e da Prefeitura de Goiânia é tentar dar esses caminhos para acalmar o trânsito. Uma dica interessante, Juliana, antes de sair de casa, já procure ali a rota correta, né? Para não chegar em cima aqui do local onde tem que virar e correr o risco de sofrer um acidente, né, secretário? Exato. Quanto maior o planejamento do seu percurso, melhor. Quando você liga um aplicativo desse, você vai saber, inclusive, a hora que chega, vai desviar de todos os trajetos. Quem se aproxima da região central está recebendo um WhatsApp com os novos fluxos, o Waze já avisa esses novos caminhos. Então é importante, assim, planejar o caminho e fazer isso com a maior segurança possível. Para o pessoal entender melhor essas mudanças de sentido, foi criada uma espécie de anel externo novo, é isso? Exatamente. Por que as rotatórias, as praças circulam no sentido anti-horário? Porque o acesso à direita é mais fácil. É isso que nós criamos aqui em torno da praça. A 94 e a 1 fazem esse contorno da praça inteiro. Então a pessoa não precisa acessar dentro da praça. Claro que o automóvel que precisar ir lá, trabalha lá, mora ali na praça cívica mesmo, terá o acesso permitido. Mas esse contorno externo aqui é muito mais tranquilo e vai ter muito mais fluidez. Lembrando que essa mudança, tanto do anel interno, passa a ser exclusivo para ônibus depois dessa obra concluída. E essa mudança no trânsito também, ela deve ser definitiva. Exatamente. Depois dos 75 de obras previsto pelo CIMP, a troca do pavimento interno da praça cívica, você colocava um concreto, porque os ônibus vão circular por lá, muito mais pesado, dura muito mais décadas esse pavimento. Aquele anel interno fica só para ônibus, então só o anel externo para automóvel, por isso esse novo caminho para que as pessoas deslocem-se de norte, sul, leste, oeste com mais facilidade. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, a gente está aqui desde bem cedinho, até agora não vimos nenhuma ocorrência mais séria, mas sempre tem aquele motorista um pouco perdido, que dá aquela freada em cima da hora. Então, por isso, é preciso ter atenção à sinalização. Qualquer dúvida, tem agentes de trânsito aqui também orientando. Juliana.